Bom dia, pessoal! Uma dica de utilidade pública. Toda vez que você vai jogar fora remédios, velhos, remédios que já venceram a validade ou dispositivos tipo desencartar seringas, coisas assim, onde você tem que ir? Num lixo especial. Não jogue no lixo da sua casa, porque contamina. Então eu estou chegando aqui para trazer... Aqui tem um saco de várias coisas de remédios antigos e a gente traz exatamente na delegacia, que tem um departamento aqui, ou no bombeiro, ou alguns hospitais também oferecem esse lixo para remédio. Então nós estamos levando lá. Ok, gente? Na delegacia aqui. Você coloca nessas caixas aqui, tá vendo? No bags, no boxes. Você tem que tirar da sacola e colocar ali dentro. Gente, descobri que esse tipo de lixo, que é injeções auto-aplicadas, que eu trouxe aqui para jogar fora, não é aqui na delegacia, é lá no corpo de bombeiros. Então a gente está indo para lá agora. Aí, pessoal! Agora estamos indo, então, no Fire Department, no corpo de bombeiro. Lembrando que tem gente que joga remédios dentro da privada, da descarga. Bom, gente, muita gente pode fazer isso, mas olha só, não é legal, tá? Por quê? Principalmente aqui nos Estados Unidos, a água é tratada, toda a água é tratada e enviada de volta para nossas casas. E muitas águas podem vir contaminadas com vários tipos de remédios e ingredientes químicos, que faz mal à saúde. E nem sempre ele consegue ser detectado no sistema de tratamento de água, entende? Então, gente, é bom a gente sempre estar de alerta. E olha só, acabei de chegar aqui no corpo de bombeiros e vamos ver, então, o que fazer por aqui. Vamos lá. Eu sei que entra aqui e a gente para por aqui. Vamos ver se dá tudo certo. Acho que é aqui, gente. Vou tentar ver se é aqui mesmo. Vamos entrar aqui e ver que mensagem que tem ali. Pois é, pessoal. Eu vim aqui com as bolsas aqui para entregar aqui, ó. Toquei a campainha, ninguém atende, já tem mais ou menos uns 5, 6 minutos que eu estou aqui. Nobody. Então, não é para deixar. Acho que vou ter que procurar outro lugar para levar isso aqui. E a Ryan, depois eu volto aqui. Bom, está difícil jogar o lixo, gente. Não é por que as pessoas acabam desistindo. Mas eu não vou desistir, não. Vou procurar outro lugar para jogar esse lixo aqui, ok? Estou levando agora ele para o outro departamento de corpo de bombeiros, porque aqui está fechado, ninguém atende aqui. Olha só, estou saindo daqui. Esse daqui é o corpo de bombeiros de Yarmouth. Está exatamente na Bacayla. Eu vim aqui para tentar trazer, mas ninguém atendeu ali, está fechado. Eu acho que deve ter um horário de atendimento para isso. Então, vou ver outro lugar para descartar todo esse pacote de coisas de remédio. Vamos ver se a gente acha, né? Bom, agora estamos indo para o outro departamento de bombeiros, em uma cidade vizinha aqui, chamada Ryanes. Estamos saindo de Yarmouth, indo para lá. São 10 minutos de carro. E vamos ver se dessa vez a gente consegue, né? Porque até agora nada, gente. Está difícil jogar esse lixo. Não saber que era tão complicado assim, não é? Era para ser uma coisa mais simples, afinal de contas, a campanha deles é essa. Não jogar o lixo que é medicinal dentro de lixos domésticos, né? Então, temos que procurar um lugar certo para jogar fora, mas... Na delegacia tem um espaço ali para você colocar, mas é só para remédios em pírolas, em pils. Ou que estão dentro de potinhos de pils. Agora, o que é injetável não pode ser colocado ali. Então, agora nós estamos indo para o outro bombeiro. Falaram que era nesse bombeiro, mas aqui estava fechado e ninguém atendeu. Vamos ver se no outro vão atender. Se não, eu vou ter que dar um jeito desse lixo aqui agora. Não sei o que eu faço. Vamos lá, gente. Me segue aí, pessoal. Continua aí ligado. Ok, gente. Estamos chegando em Ryanes. Estamos indo para o centro de Ryanes, onde está a delegacia. Estava baixinho aqui, porque tinha um policial ali. Ele pode reclamar que esteja filmando, mas... Voltando ao assunto. Vamos tentar chegar lá, né? Vamos tentar chegar lá. É por aqui, olha só. Aqui tem essas rotatórias nessa área de Massachusetts. Que nem todo mundo que vem visitar a cidade sabe como usar essa rotatória. Tem muito acidente aí. Tem muito acidente aí. Mas isso é para um outro assunto. Voltando aqui ao caminho do bombeiro para a gente jogar esse lixo de medicina fora. Remédios para o lixo. Estamos nos aproximando do corpo de bombeiro. Vamos ver se eu entro para o lado certo agora, né? Porque eu entrei lá, é um lugar onde não podia entrar. Quase que eu me enrosco. Mas vamos lá. Aqui chegou o corpo de bombeiro. Vamos ver se eu acho estacionamento aqui. Bom pessoal, a saga continua. Cheguei aqui no corpo de bombeiro de Hyannis. Vamos ver se a gente consegue agora... É... Jogar fora, né? Se esses negócios aqui na minha mão aqui, ó. Já está fazendo... Já está fazendo turismo aqui na cidade. Aí, então vamos chegar em Hyannis Fire Rescue, Helicopter. Vamos ver se nós conseguimos aqui jogar esse remédio fora. E aí, estamos descobrindo aqui como que faz. Vamos ver se a gente acha a maneira correta de jogar isso fora. Vamos ver o que eles vão falar. Aí, gente, eles deram essa caixinha aqui. Deixa eu mostrar. Eles deram essa caixinha aqui para colocar dentro. A gente enche ele e deixa aqui para eles. Vem mais aqui. Pronto, já consegui aqui. Graças a Deus, trabalho realizado. Já enchemos dois potinhos desses para jogar fora. E ele vai me dar mais um para levar para casa. Aí, vai ficar fácil de estar trabalhando isso daí. Então, a gente já sabe. Todo corpo de bombeiro principal que esteja mais ativo, você pode levar até eles. E eles te providenciam um boxzinho para você jogar fora. Se eles não estiverem na entrada. E você pode pedir para o hospital também te dar um box para jogar as seringas fora. Essas coisas mais... Que tem as coisas pontiagudas, que eles falam, né? Cortantes. Que daí você tem um sistema próprio para jogar fora. Você traz aqui no bombeiro e eles fazem o trabalho para você de jogar no lixo. Olha só. Eles me deram aqui esse dispositivo aqui. Onde eu vou colocar de novo e jogar fora as coisas que... Injetáveis. Tudo que é injetável são remédios que precisam estar aqui. Eu vim aqui. Quem é da região tem ali o corpo de bombeiros de Raianes. Você vem aqui. Na entrada ali você já informa o que quer jogar remédio fora. Ele vai perguntar se é cortante ou não. E se for seringas eles vão te dar esse dispositivo. E se for remédio pílulas, você só pede para jogar fora. E eles têm um box ou na entrada. Todos os departamentos de polícia tem quase que tem na entrada um box que você pode jogar fora. Como você viu na foto lá no início. Então gente, aqui foi o trabalho de hoje e o vídeo de hoje. Se você gostou, dá seu like. Deixa aí a sua inscrição no canal que ajuda muito. Se inscreva aí. E divulgue. Porque a gente sempre está aqui colocando notícias, novidades. E com certeza você vai entender como as coisas funcionam por aqui. Lembrando novamente que o remédio não se joga no lixo de casa. A gente pega todo tipo de remédio, seja vencido, seja válido, seja remédio que você parou de usar. Pegue todos eles, vão até um corpo de bombeiro, uma polícia ou no hospital mesmo. E peça para jogar fora. Que você está querendo jogar fora aquele remédio que não está usando mais. Que é um risco inclusive. Alguém pode tomar erradamente, tomar remédio vencido. Em vez de ajudar pode piorar a sua situação. Então, em vez disso, vai nesses locais apropriados. Para que o remédio seja descartado de uma forma correta. Tá bom gente? Deixo aí minha dica. Me siga no canal Vlog do Japa com o Jô Rigache. E estamos aqui com vocês. Beleza? Um grande abraço.